É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça, então É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cair surrada Que hoje é dia de balada, com minhas voltas de graça, então É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cair surrada